Galdino aqui, Arte Mineira em Tijolinhos Qual altura você acha ideal aqui para a sua bancada? Qual altura você faria a sua? 1,10? 1,20? Só 90? Alto, né? Talvez pode ser alto Pode ficar baixo Relativo, né? Alguém comentou Em duas plataformas já Por que as minhas bancadas sempre são altas? Então, ele fez essa pergunta Vou responder E tem uma outra pergunta Que é do meu aluno Aluno Ele ganhou meu curso já tem um ano, eu acho E ele falou que vai comprar o outro Porque aí ele vai ficar com os dois cursos É o Leandro Silva Se eu não me engano, o Leandro é de Ervalha Zona da Mata Mineira Eu acho que é isso mesmo, o Leandro Ele me fez uma pergunta lá da porta do forno Do forno iglu Se a abertura da portinha Vou mostrar a vocês isso aí Daqui a pouco Se a abertura serve como regulador Ele perguntou, não Ele me perguntou Ele ouviu falar Que alguns falam que aquilo lá serve Como regulador de fumaça Aí ele me fez a pergunta se eu concordo Se é verdade Se não é mito, né? Então tá Vamos responder isso Então vamos começar aqui pela bancada, né pessoal? Vamos lá Deixa eu ver aqui Tá gravando direitinho Abraço pra todo mundo Essa bancada minha aqui A madeira ainda não tá fixa não, tá pessoal? Mas ela não vai subir mais, né? Então vai ficar isso aqui 1,10 Eu gosto de utilizar 1,10 Você pode utilizar até 1,20 Seria aqui, ó Só que 1,20 começa a comprometer a área Qual área? Você começa a tirar um pouco a visão da sua área Ainda mais se a sua área for mais pequena Mais compacta Essa área aqui, ela é maior Então é mais ampla Você tem uma visão, né? Panorâmica aqui Você olha geral Essa bancada parece que ficou até baixa Né? Porque ela ficou com a proporcionalidade dela com a área A área ficou muito grande Poderia fazer ela até mais alta Mas não tem necessidade Porque depois vocês vão saber por quê Mas se a área fosse mais compacta Bem aquelas áreas pequenininhas Que a pessoa talvez faz só um cantinho de churrasco Só mesmo a churrasqueira Sobrou uma áreazinha Ele vai fazer lá A área de churrasco Aí faz a bancada A bancada já tampa a metade da churrasqueira dele E fica bem comprometida Então o ideal é 1,10 Acabado Aí você vem com uma banqueta de 75 Ou uma banqueta de 80 Você vai ficar bem acomodado Sentado na banqueta E aqui, ó Esse é um dos motivos Ela pode ficar com 80, 75 Menos que isso é cadeira Cadeira é baixinha E outra coisa Se você faz ela mais baixa que isso Você começa a comprometer o outro lado dela Que geralmente tem uma pia A pia geralmente é 92 Então Você já começa a ver a torneira Mais a torneira Ali ainda vai ver um pedaço da torneira Não tem problema Mas tem alguns casos Que fica E outra Aí sobra muito pouquinho Você está mexendo Dependendo da vasilha que você lavar Ela joga água cá por cima da bancada Não fica legal, né Mas e... Então é isso 1,10 Seria o ideal Mas o padrão mesmo É de 1 a 1,20 É o mais utilizado Não tem um padrão certinho É esse Porque você trabalha até com arquiteto Talvez já havia arquiteto Marcar lá 1,10 1, 1,5 Né Tem gente também Não confundo não, pessoal Talvez a pessoa também faz uma bancada Na área dele Nem tem churrasqueira É uma cozinha mesmo Uma cozinha Aí faz essa bancada Só mesmo em ilha Dividindo Aí tem alguns casos Que eles fazem ela até com 90 Ela não tem nem pia do lado Nem nada É só mesmo a bancada Então não confunda não Não vai falar aí Que o Galdinho falou Que toda bancada é 1,10 Que... Ah, eu já vi até de 90 Pelo amor de Deus Eu estou falando Eu utilizo 1,10, tá Eu utilizo 1,10 Eu acho melhor É a medida melhor Que eu achei até hoje Bem mais confortável Mas se for Não tiver churrasqueira Não tiver nada do outro lado Se você quiser fazer até de 1 metro Tudo bem Tá 90 Fica a seu critério Agora vamos lá Vamos lá Ver lá A pergunta do meu amigo E aluno Leandro Silva Essa área, pessoal Está quase pronta Como eu disse Está secando os barrados Não vai dar para um passarrezinho Tem que guardar, secar Muita chuva Graças a Deus Não estiou ainda E... Vazou muita água Eu mostrei no outro vídeo O que aconteceu Então... Mas está aqui os granitos Quase todos no lugar Já não vou mostrar Hoje o vídeo não é sobre granito Já meti fogo Defumadora Já enfumacei lá tudo Mas portinha Eu vou colocar amanhã Olha lá Os ganchinhos já estão lá O suporte Isso aí eu vou fazer um outro vídeo Mostrando tudo O girabril está ali Aqui agora Vou responder a pergunta Do meu amigo Aluno Leandro Silva Ele perguntou Foi isso aqui, pessoal Não é a abertura Aqui do forno, não Não é a porta aberta, não Vamos lá Funcionamento fornegro O que acontece Eu poderia nem ter tido Essa chaminé Se eu quisesse Podia ter embutido Dela, não via nada aqui Porque eu escondia metade do forno Geralmente os fornos Vêm com outro orifício Lá atrás Né? Um buraco Só que aí você tampa ele E nasce ela aqui Ou tampa daqui E nasce lá Os melhor Aqui os pizzaiolos Todo jeito que você mexer A maioria fala E é provado Eu até pelo movimento Que eu faço Mexo Vejo assar Tudo Olha quem chegou aqui Chegou um pastor alemão Que a sorte que ele é manso Senão eu tava Tava na água E Mas também eu não tô oferecendo Perigo pra ele Aí o que acontece Geralmente eu te aconselho Sempre utiliza A chaminé Na frente O fogo vai circular lá atrás Vai fazer a queima Vai A cúpula vai aquecer por igual E é bom a temperatura Sair na frente Ali ó Na frente Tá? Vou fazer um vídeo Mais detalhado Um dia desse Explicando 100% O porquê Porquê mesmo Que é melhor na frente Que aí vocês vão entender Tá? De preferência Na hora que ele estiver aceso Com fogo aí Aí o que acontece Eu não escondi lá Deixei pra cá Aí o que acontece Que agora O meu amigo Leandro Perguntou sobre Esse orifício aqui Tá vendo? Ele é praticamente proporcional Ele é compridinho aqui Ele tem 11 centímetros Por 2 Ele é quase proporcional A portinha da fornalha aqui Tá vendo? Se você pegar esse orifício Redondinho aqui De 5 centímetros E achatar ele Fazer ele ficar retangular Vai ficar igual aquilo ali Aquele orifício Tá vendo? Então é a mesma Proporcionalidade Essa aqui é a entrada De oxigênio Tá? E o regulador de fumaça Tá ali Que é o corta-chamas Pra quem não Sabe Né? Regulador de fumaça Corta-chamas Tanto faz O nome Então o meu amigo Perguntou isso Se isso aqui Que ele viu falar E aqui funciona Como cortador de fumaça O que que na cabeça dele Aí Que ele pensou Né? E o que os outros falam Se quer dizer Que se eu fechar aqui Aí ó Fechei Vai diminuir A chama lá dentro Né? Vai diminuir a chama E Beleza Vai esfriar um pouco Você tá controlando a temperatura E se eu abrir Tudo Vai entrar muito oxigênio Mais oxigênio Né? Porque tá fechado Mais oxigênio A chama vai aumentar mais E Vai tudo embora O fogo lá A fumaça Não vai voltar nada Beleza Essa é a função Do corta-chama Né? Então deixa eu pegar aqui O tripé Porque esse aqui Agora eu quero Falar na prática Eu quero Nem estar segurando o celular Não Quer mostrar a vocês Tem que conversar aqui Mostrando Pera aí Ai ai É fácil não Então o que acontece Pessoal Ó O regulador de fumaça Tem uma função Aqui tem outra Mas eles quase Eles andam junto Mas são quase A mesma coisa mesmo Tá Leandro? Quase Mas não é Se considera Assim Vou dar um exemplo Bem Cru E depois Eu volto A explicar aqui Imagina A Africa Twin Meu sonho Nem eu vou ter É a Africa Twin Sabe o que que é? A 1200 cilindrada Da Honda Né? A Africa Twin Uma moto de 1200 cilindrada Eu tô numa Leandro E você tá numa Pop 100 Todas as duas é da Honda Né? A Africa Twin Se eu não me engano É assim A 1200 cilindrada E você tá numa Pop 100 Nós vamos andar 5 quilômetros Nós temos que chegar no serviço lá Né? Eu vou ir Eu vou chegar lá Primeiro que você Ainda mais eu Mas eu vou chegar lá Né? E você tá de Pop 100 Você também vai chegar Não vai? Ou vice-versa Se eu tivesse na Pop 100 E você na Africa Twin Seria a mesma coisa Vou demorar mais na Pop 100 Ou você demorar mais na Pop 100 Mas vai chegar lá no destino Assim eu considero isso aqui Por quê? Vamos lá O regulador de fumaça Se você fechou ele Você não pode fechar ele pro completo Só hora que não tá usando Mas se você fechou ele Você já viu o efeito na hora do fogo Diminui rápido Né? Corta a circulação E vai já diminuir a temperatura Isso é fato Abriu ele Automaticamente Se tá um bom funcionamento no forno Ou que se fosse uma fornalha lá Vai voltar a puxar o fogo Né? Vai voltar a fluir tudo normalmente E rápido E rápido O processo é rápido ali dentro Acontece rápido Então lá é um corte as chamas Né? Aí você cortou a chama Porque o fogo tá vindo Ele vai pegar lá em cima Tem uma certa distância E o sentido, ó É vertical Pra cima Pra cima Né? Agora aqui Já é um pouquinho diferente Leandro Aqui é diferente As portinhas do forno Que não tem o regulador Você pode notar Quando a pessoa faz um barro Um forno de barro na roça De cupim que seja Eles põe uma portinha de madeira Ou de lata Só mesmo improvisado E vai assar Você pode notar Que tem hora Que eles tem que abrir Porque eles não tem Um controlador Não tem isso aqui Uma abertura Foi uma coisa feita De provisório Pode notar Que tem hora Que eles tem que abrir Às vezes, né? Pra dar uma controladinha Né? E aqui não Aqui como eu tenho Essa entrada de oxigênio Ela mantém Só pra manter o fogo aceso É só pra isso mesmo É só pra ele não apagar mesmo Não é pra fazer Entrou oxigênio Vai fazer puxar E se eu fechar aqui Vai apagar Vai apagar Mas não de uma vez Por isso que eu comparei A Pop 100 Com a Africa Twin A moto A moto uma vai andar mais rápido A outra vai também Mas é mais devagar Mas ela vai chegar lá Aí aqui também é assim Se eu fechei Vai apagar também Igual regulador Mas vai demorar mais um pouquinho Porque cortou O fluxo de ar Da horizontal Que tá chegando Ó Tá fazendo assim E lá Quando você corta ele na vertical Você tá matando o fogo mais rápido Todo dia que você mexe Porque eu já expliquei Parece que é complicado Mas não é O ar quente sempre é leve E ele tem dificuldade de subir Então se ele tá subindo Já tá subindo fraco Você Fechou ele Cai rápido Né? E aqui não Aqui você só vai Então faz o teste Pra você ver Se você tiver uma chama boa Lá Tá fechadinho Fecha tudo Vai apagar o fogo Mas vai demorar mais um pouco Vai demorar Tá? Então ele não é Um regulador de fumaça Ele serve Ele tem quase a mesma função Tá? Respondendo Quase a mesma função Mas não é Não é Ele é só mesmo Pra manter a chama acesa Só pra isso O regulador de fumaça É pra manter a chama acesa Mas controlar O fluxo do ar quente Se ele vai mais rápido Ou se ele vai mais Devagar Tá bom, Leandro? Acho que deu pra entender, né? E outros mais aí Que acompanham o Galdino aí Então Ó Eu agradeço aí Quem acompanhou Espero que tenha entendido Essa explicação aí Né? Aí a portinha já tá Parafusada Chumbado O forno tá pronto pra uso Só falta eu colocar o termômetro Então tá bom Depois eu vou fazer um outro vídeo Deixa umas perguntas top aí, gente Igual essa aí Aí eu respondo, tá bom? Fica com Deus Abraço